Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo Tipo, aqui na Beta Pedra. Agora a Romênia com a Noruega. Vejo aqui o valor do lado norueguês devido às baixas da Romênia, mas também porque as odds estão equilibradas. E olhando para uma e outra, o momento atual das duas, e depois daquilo que vi da Noruega frente à Espanha, acredito que venha aqui aproveitar a pressão que a Romênia pode vir a ter, porque a Romênia em caso de vitória pode ultrapassar a Suécia. Caso os suecos empatem ou percam com a Espanha, está 14 para a Suécia e 13 para a Romênia, e a Romênia pode ter aqui um bocado de pressão em cima deles, e uma seleção deste tipo pode não aguentar isso, e a Noruega pode aproveitar esse fator, e também porque a Noruega empatou na Suécia, empatou com os suecos em casa, empatou com a Espanha agora, e está numa fase boa. Gostei muito, a mera parte contra os espanhóis, e vou aqui num handicap mais zero. Esse handicap, em caso de empate, devolvo à aposta. Portanto, na Relo Duet, e vejo valor nisso. Um abraço. Então, 85. 65. 65. 65. 65. 65. 65. 65. 65.